Aqui em Binco, eu decidi tomar cinco cursos de empapiamento para me visar com isso. Eu realmente dominei perfeito e tenho que visar exitosamente junto com meus companheiros, um cursista, com essa casatura, com essa casatura, com essa casatura. Nós temos quatro certificados com o que nós temos com o Diploma de Espírito dos AIME. Nós temos um curso para os docentes que têm um grau de maestria de empapiamento. Então, eu saquei a polêmica durante o curso aqui. Cada curso vamos fazer um documento, um tesis. Então, eu prometi preparar e fazer uma mesa para meus companheiros, um cursista, trazer algo da nossa história política. O que vai passar junto com o Batico, etc. Então, é bem bom, o que vai passar bem. Antes, eu trai um documento que se chama Respeto para a Verdade, para que, sobretudo, tem muita falsificação da história. Então, eu trai o Respeto para a Verdade, o que vai passar para essa banda de Batico, para que se chama Respeto para a Verdade e para a Verdade e para a Verdade e para a Verdade e para a Verdade. Então, eu queria que todos os Arubianos possam saber a Verdade e a política de História. Então, eu pensei que tem um documento aqui, que é bom para botinê, para bolecer. E, depois, eu vim, meu companheiro, um cursista, pedi-me, trazer uma biografia de grupo de Batico. Mas, eu trai uma biografia de grupo de Batico, que está compreendo uns anos, uns 50 anos. E, também, muitos escolas que acham algo de grupo de Batico e fazem de Batico, porque há aqui, tem uma biografia de grupo de Batico, e também tem respeito para a Verdade e 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 para a Verdade. E, número 3, também, quem conhece o papel de Batico? Quem conhece o papel de Batico? O papel de Batico é muito importante para cuidar da nossa identidade. E, também, número 4, tem uma reação. Aconteceu um livro que saiu, com cinco pessoas a compilar todas as palavras que a gente escuta dentro do barco da Aruba. Então, o livro que saiu aqui, tem cinco pessoas que encontram aqui, mas a gente se questionou com uma possibilidade muito para falar de outro idioma bem além do nosso papelamento. Então, a gente disse que se não seguimos aqui, até 20 anos, a gente não reconhece o nosso papelamento mais.